Segura a batida O mundo gira a fila anda e alguém vai perder a vez Vai, passa a vez, vai, passa a vez Até o dólar se valorize e você fica atrás de ex Vai, passa a vez, vai, passa a vez E nesse embalo da balada inveja quem não fez Paz, alegria, curtição, eu vou ficar com as três Pode um namoro acabar, só não pode acabar Tequila, vai, manda tequila Vai, desce tequila Não tô afogando mágoa, eu só tô curtindo a vida Vai, manda tequila Vai, desce tequila Pode um namoro acabar, só não pode acabar Tequila, vai, manda tequila Vai, desce tequila Não tô afogando mágoa, eu só tô curtindo a vida Vai, manda tequila Vai, desce tequila Segura a batida O mundo gira a fila anda e alguém vai perder a vez O mundo gira a fila anda e alguém vai perder a vez Vai, passa a vez Vai, passa a vez Vai, passa a vez Até o dólar se valoriza e você fica atrás de ex Vai, passa a vez Vai, passa a vez E nesse embalo da balada inveja quem não fez Paz, alegria, curtição, eu vou ficar com as três Pode um namoro acabar, só não pode acabar Tequila Vai, manda tequila Vai, desce tequila Não tô afogando mágoa, eu só tô curtindo a vida Vai, manda tequila Vai, desce tequila Pode um namoro acabar, só não pode acabar Tequila Vai, manda tequila Vai, desce tequila Não tô afogando mágoa, eu só tô curtindo a vida Vai, manda tequila Vai, desce tequila Segura a batida Segura a batida